Oh, Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia do barco, no farol apagado No mundo abandonado, numa noite alta astral Lá em Hollywood, tarde tudo rolar Entre estrelas caíram da noite passar Eu e você Na ilha do sol É ilha do sol? É ilha do mar? Então é na ilha Fala, galera! Eu sou Isabela Sersósimo E hoje eu estou no mínimo temática Como vocês podem ver, eu vim vestida de turista Porque isso representa muito bem o meu vídeo de hoje O vídeo de hoje é pra falar da chegada do verão Aê! O verão tá chegando E ontem eu fui numa feira de turismo da Flytour, muito legal E aí eu pude passear por todos os lugares do Nordeste Numa tarde só Eu ganhei esse chapeuzinho do Ceará, essa bolsa linda Ganhei esse copo Porque eu adoro um brinde, gente E eu achei que isso tinha tudo a ver com o meu vídeo de hoje Com o verão E a minha receitinha de hoje É o quê? É o quê? Sorvete! O sorvete mais fácil que vocês já viram na vida de vocês É sério É um sorvete de dois ingredientes Oh! De novo? De dois ingredientes, Isabela? De novo! Porque eu só sei fazer coisa fácil E essa receita é o seguinte Minha tia Marina Tinha essa receita guardada nos livros de culinária da família Que passou pra minha mãe Que passou pra tia Olivia É ou não é, tia Olivia? É! E aí eu falei Não, para tudo Porque o mundo precisa conhecer essa receita de sorvete de Guaraná Oh! Sorvete de Guaraná? Muito legal Como eu não tomo refrigerante Eu resolvi substituir o Guaraná por limão Mas se você gosta Você pode escolher Vou fazer as duas receitas E vocês veem o que é melhor Beleza? Vem comigo E o que eu vou usar nessa receita, gente? Limão Uma limonada suíça E leite condensado Porque tudo na vida é melhor com leite condensado, né? E pra fazer com o Guaraná Eu tenho uma surpresa especial Oh! Guaraná Jesus! Yes! Que eu ganhei Da minha amiga Nadina E meu amigo Leopoldo Lá do Maranhão Que vieram representar o Maranhão aqui em São Paulo E eles me deram uma latinha de Guaraná Jesus Pra fazer meu sorvete rosa Ai, que lindo, Isabela É rosa É rosa! Que demais! Eu não sei se posso fazer propaganda Eu sei que é rosa Eu achei lindo Mas em casa você pode usar qualquer Guaraná, né? Vamos lá? Vamos começar com sorvete de limão E você pode substituir por qualquer suco de fruta Pode inventar qualquer sorvete que você quiser Porque é muito fácil Pra fazer limonada suíça Eu tenho uns limõezinhos cortados aqui Vou usar quatro limões Porque meus limões são pequenos Isso é uma coisa que você tem que saber Como que você gosta da sua limonada, né? A dica é cortar Sempre as pontinhas do limão E tirar aquele coisinha branco do meio, sabe? Que fica amargo Beleza, gente? O limão cortado É só você jogar dentro do liquidificador É... Água Colocar o leite condensado E agora é só bater Gente, agora uma dica importante Como é limonada suíça Não fica batendo muito tempo Porque senão o gosto de casca fica muito forte E fica muito amargo, tá? Eu já bati Agora é só coar E colocar no potinho de sorvete Que deve ter aí na sua casa E aí já vem uma dicasinha bem importante, hein? Gente, o sorvete de Guaraná é mais fácil ainda É só você bater o Guaraná Com o leite condensado Simples e objetivo Eu só não sei como é que abre Essa embalagem De... Ah, que legal Não, não é legal Não consegue, né? Senhor Domina É uma lata de leite condensado Pra mais ou menos a medida De uma latinha de refrigerante De Guaraná Yey Guaraná rosa É meio radiônico, né? Gente, será que explode o liquidificador Se bater isso aqui com a tampa? Bate bem, gente Ah, não tá rosa Que triste Tá bem fraquinho Bem fraquinho A baunilha, Bela Não esquece Vamos lá, botar uma colherzinha De vanilha Pra dar um gostinho especial Um pouquinho só, gente Nada exagerado E bate mais um pouquinho E é isso Agora a gente vai colocar no freezer E esperar Virar sorvete Será que tá certo? Um sorvete tão fácil Será? Para tudo Não lava o seu liquidificador ainda Porque Tem que bater o sorvete de novo Lembra que sua mãe te ensinou? É isso aí Então antes de congelar completamente o sorvete Eu vou tirar E dar mais uma batidinha nele Pra ajudar a ficar um pouquinho mais cremoso Dica de mamãe Beijo, mãe Te amo Ó, já começa a ficar duro Tá vendo? Tá bem líquido Talvez vire picolé de Guaraná Então a gente joga ele aqui de novo E dá só uma batidinha É só isso, gente E tá batido Esse aqui vai pro freezer E fica lá até congelar agora, hein Estou de volta de turista Pra o momento que eu mais gosto desse programa Que é a hora de experimentar Pra ver se a parada ficou boa Esse sorvete de Guaraná É a primeira vez que eu tô fazendo E eu gosto de ver Junto com vocês Se o negócio ficou bom mesmo Então, tipo Se a cara não rolar E o de limão já é o carro-chefe do verão, né gente Vamos ver se ficou bom esse negócio? Estamos aqui com os nossos sorvetes Vou pegar nossa Ó Então vamos lá Eu vou mostrar a textura dos dois sorvetes E ver o que ficou legal Tá duro, gente O de Guaraná O que eu achei mais legal É a textura dele, gente Ó Ele fica igual ao sorvete de massa Lindo Bolas não é assim que funciona aqui Ah, agora peguei o jeito Gente, esse de limão ele fica meio duro Mas é legal, ó Dá pra tirar bem Gostei A textura do sorvete de Guaraná fica muito legal Fica parecido sorvete comum Olha que lindo Olha a textura Esse de limão ele não fica bem Com uma textura de sorvete de massa É normal Mas fica super gostoso Uma delícia, gente Tem gosto de Guaraná Jesus, gente Mas tá gostoso Super gostoso mesmo É Hum, eu adorei Hum O melhor sorvete do mundo Abagaxi com água de coco Gente, o melhor de todos Sem dúvida Valeu, galera Obrigada por terem assistido Se vocês gostaram Curtam, compartilhem Comentem Me contem o que vocês acharam Eu tenho recebido muitos retornos positivos O pessoal que tá fazendo as receitas Estão gostando, hein Ó, pega a dica A receita aqui é sucesso E tá chegando o verão Bom dia, galera Eu sou a Isabela Sérgio Sossimo Sou turista Aqui de Brasil Do Nordeste Yes Yes E aí